Sereto saiu por causa disso, sereto saiu por causa daquilo, o sereto é isso, o que é o sereto e como o sereto vê esse tipo de coisa que foi disseminado nesses últimos meses? Bom, o que eu sou, não tem como eu me definir, as pessoas que me conhecem é o que elas precisam dizer, e acho que as pessoas, 99% das pessoas do meio me conhecem, sabem quem eu sou, minha carreira fala por si só, o que aconteceu, e eu falo com muita segurança sobre isso, houve uma grande mentira, eu fui vítima de uma fake news, isso está sendo discutido na justiça, Mas assim, houve uma armação, houve uma armação de pessoas que não gostam de mim, infelizmente existem pessoas que não gostam, eu fiquei durante 20 anos na TV Globo e durante de 2013 a 2016 eu fui chefe de redação do Sport TV, e eu demiti pessoas, assim como eu contratei pessoas, É prerrogativa do chefe de redação, e não é que eu demiti, a TV Globo demitiu, a TV Globo contratou, é prerrogativa de quem é chefe, assim como o técnico de futebol, quando ele deixa alguém no banco de reservas, ou ele tira alguém do time, Alguém não vai gostar, e por vingança, essas pessoas, elas plantaram notícias mentirosas, para tentar associar minha saída da Globo a uma tremenda mentira, uma tremenda injustiça, E nada disso existiu, não só isso, porque também houve uma mistura de estações, de questões políticas, E porque eu publiquei um Twitter, antes de, eu estou negociando, eu negociei, para você ter uma ideia, eu estou negociando a minha saída, eu estava negociando a minha saída da TV desde janeiro, Porque eu fiquei dois anos no Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, para apresentar o programa, ou acabou a brincadeira, fui convidado para ir para o Rio de Janeiro, Para apresentar um programa, tive uma promoção, aliás, de 2013 para cá, eu tive seis promoções, todas verticais, E deixei a chefia de redação em 2016, justamente porque houve a mudança de direção, mas eu continuei com a minha carreira, como comentarista, apresentador, enfim, E fui para o Rio de Janeiro, a convite da direção atual, para apresentar um programa, ou acabou a brincadeira, Com a proposta de fazer um programa diferente, um programa popular, na hora do almoço, muito difícil, muito concorrido, né, Concorrer com a Renata Fan é quase impossível, né, na hora do almoço, depois vem o Neto, aí, poxa, é um horário muito difícil, jogo aberto, os donos da bola, E tinha o Benja na Fox, era esse tiroteio que eu estava lá no meio, mas o programa foi bem de audiência, Mas por questões, por questões outras, por tantas questões ali, o programa não teve sequência, então eu saí de um projeto para o qual eu fui convidado, E fui para outro projeto, que também depois não teve sequência, fui para outro projeto, e aí a minha família não se adaptou ao Rio de Janeiro, E como o motivo pelo qual eu fui para o Rio de Janeiro não fez sentido, não fez mais sentido, o projeto acabou, não é a minha cidade, Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Itapira, e eu sou paulistano, sou paulistano é paulista, porque nasci em São Paulo e fui para Itapira com um ano e três meses, Eu gosto de São Paulo, sabe, eu adoro São Paulo, e minha família não se adaptou ao Rio de Janeiro, eu pedi para voltar para cá, Quando eu voltei, eu percebi que eu fiquei completamente deslocado, porque tudo está no Rio de Janeiro, não tem mais nem diretor aqui mais, Virou uma subsédia, e comecei a negociar minha saída, buscando novos horizontes, percebendo que o mercado estava crescendo aqui em São Paulo, E buscando já a ideia de fazer o canal no Youtube, buscando novas mídias, desde janeiro eu estava negociando, E veja, consegui a negociação, recebi o que se chama de love letter, que é uma carta de bônus prestados, recebi uma premiação por serviços prestados, Recebi toda a rescisão pelo período que eu fiquei lá, durante 20 anos, a direção da emissora foi absolutamente correta comigo, sempre foi correta comigo, E no dia em que eu comunico a minha saída, foi no dia 1º de julho, que eu saio da reunião em que os diretores dizem, Olha, você está com as portas abertas para voltar quando você quiser, e eu digo, eu posso comunicar nas redes sociais, E eu publico, é só checar no Instagram, que eu faço um post lá no dia 1º de julho, o post chamado Acabou a Brincadeira, Onde milhares de pessoas postaram, inclusive muitos e muitos colegas da TV Globo postaram, lamentando a minha saída, desejando felicidades, etc. E tal, meia hora depois, um site publica uma série de mentiras tentando associar a minha saída a falsas acusações de assédio, Falsas, inverossímeis, mentirosas e covardes acusações, que teriam sido feitas no compliance da emissora. E a emissora garante que nada, que nenhuma acusação foi feita, que isso não houve, e eu gostaria muito que alguém me processasse, Porque para saber quem é que fez essa denúncia, me processa, não tem processo contra mim, eu não sou réu em nenhum processo, O que existe é uma ação trabalhista de uma, e eu já falei sobre isso em vídeos no meu canal, já falei no Instagram, Não, então posso falar novamente. O que existe é uma ação trabalhista de uma ex-funcionária da TV Globo, Que em 2014 foi demitida por mim, porque eu era chefe de redação. E baseada nessa ação trabalhista, é contra a TV Globo. E eu sou, sim, citado nessa ação trabalhista, porque baseada numa troca de e-mails em que eu faço uma cobrança, Porque eu era o responsável, à época, pelo programa Arena EsporteV, e faço uma cobrança do tipo, Por que o Capelanes não está no programa e está o Vini? Sendo que o Capelanes fez dois gols no final de semana e o Vini não. Era um programa, o Kleber Machado apresentava o programa, eu fiz durante anos o programa, fui editor-chefe do programa durante anos. O Wildo Leite chegou a apresentar lá também, né? Ou estou errado? Muita gente, depois da saída do Kleber, muita gente apresentou, mas o Kleber era o nome do canal, Era o cara que apresentou durante 200 anos. Para quem não lembra, me corrija aqui, Sereto, foi o fatídico dia em que, acho que a Mili Lacombe fazia parte da bancada, E aí falou da assinatura do Rogério, o Rogério entrou no ar e o pau cantou. Isso, aconteceram várias coisas. Era esse programa. Era esse programa. E eu fazia, como chefe, eu cobrava muito forte, até porque eu era cobrado também. E numa troca dessa de e-mails, a juíza que julgou a ação trabalhista considerou assédio moral, e assédio moral moderado é o termo usado juridicamente. Mas isso não foi trânsito julgado, não está trânsito julgado. Nem sei em que instância está isso, mas ainda não foi definido efetivamente, não está em trânsito julgado. De qualquer maneira, a ação é contra a TV Globo. E aí pegaram o gancho, e esse processo é de 2014, que se tornou público em 2019. Então já existia essa informação desde 2019. Por que essa informação pública foi divulgada só agora, no dia da minha saída? E pegaram esse gancho... Tentando associar a saída... Pegaram esse gancho, inventando acusações de assédio, mentirosas, porque não aparece uma pessoa... Acusações anônimas de assédio, mentirosas. E tentaram associar a minha saída a essa questão, para prejudicar a minha imagem. Então isso é de uma covardia absurda.